Segunda-feira, 21 horas e 10 minutos, tá na hora de se arrumar pra voar. Como minha mãe disse, segunda-feira braba. Hoje eu decolo lá do aeroporto Galeão, às 23h30, com destino a Manaus. E na Tivulá, volto na quarta-feira, que eu faço Manaus, Brasília, Brasília, Santos... Santos do Manon, Brasília, Galeão, tanto aeroporto que até confunde. Brasília, Galeão, pousando aqui no Galeão, às 10h20 da manhã, de quarta-feira. Então, se você gosta de saber da rotina de uma piloto de linha aérea, já se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, simbora voar que a mamãe tá on!